O que é o pedido? 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 Se sentou na frente pra ouvir o verso A rima subindo para o universo Corda de viola tremendo na mão Cada repetista e aí o nosso irmão Eu dou parabéns e quero cantar Vou dar um obrigado a quem me escutar Porque esse pingo d'água tá bonito Parece que Deus veio do infinito Pra ouvir galope na beira do mar O começo da noite foi muito esquisito Pensei esse povo Pois a que demora Que teve uma chuva que molhou lá fora Pedi nosso Deus que é muito bendito Que ele suspendesse Pra ouvir meu grito Pra nossa cantiga e continuar Saí sem estrela E o céu sem luar É cada relanco que parece um facho Deus clareia em cima E eu canto aqui embaixo Nos dez galope na beira do mar Eu morei aqui perto do riacho Lá na Barra Nova Foi minha morada Fiz uma estadia Na época passada Por isso alegre cantando Eu me acho Poeta é de cima Não fica de baixo Mas eu fui feliz Foi nesse lugar Lá na Barra Nova Eu pude morar Perto de Joab Quando era mais novo E se Deus me ajudar Eu volto de novo No dez galope na beira do mar Nesse caicó Que eu tanto promovo Pois eu fui sozinha Uns vinte ditados Porém nesse tempo Eu sinto saudade Eu quero contar Minha história pro povo Cantei no passado Mas canto de novo Tive namorada Aqui nesse lugar E eu pensava inclusive Com ela casar Aqui nesse solo Que é puto iguarino Eu só não casei Mas terei um fino Cantando galope Na beira do mar Que é e também Mas eu fui sozinha Eu não se fico Porque eu ia